Música Sempre desde quando eu comecei a treinar Jiu Jitsu Eu sempre busquei a finalização, entendeu? O Jiu Jitsu é arte suave, entendeu? O Jiu Jitsu foi feito para finalizar, entendeu? Mais um dia de treino Música Coéca 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 Vai! Tchau, tchau. Tchau. Respira. 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 O que é isso? Aí galera, formação, soltando o ar, batendo lá na perna, solta o corpo, galera. Aí, soltando os braços, bem solto. Um, dois, um, dois, um, dois. A gente faz esse trabalho normalmente depois de algum treino, depois de um treino. Não antes, não é um trabalho de aquecimento. É um trabalho de finalização de treino. Porque você já está cansado, entendeu? E você faz esse trabalho para quê? Para que o seu gás cresça, entendeu? É bom fazer isso para soltar o corpo, entendeu? Para trabalhar o corpo mais solto. Porque o jiu-jitsu é uma arte solta. Eu não posso ficar travado. Tem que estar solto. Então a gente faz esse trabalho para trabalhar o pulmão, o gás, entendeu? A movimentação e o pensamento, entendeu? A cabeça. Você vai criando, entendeu? Aumenta a criatividade de vocês, entendeu? O pensamento. Porque você tem que pensar para fazer os movimentos. Aquele movimento é gatinhando e apagando a flexão para você trabalhar o ombro, entendeu? E trabalhar a explosão, entendeu? Da lombar. Um. Porque eu vou, movimento, apago uma flexão. Depois eu encaixo o meu quadril. Aí eu trabalho a movimentação do braço, entendeu? E a flexão. Só que no jiu-jitsu a gente não faz, é... Se você fizer flexão, é diferente de você fazer uma coisa em movimento. Então no jiu-jitsu, eu nunca faço a força igual. Com um lado só. Eu sempre faço uma força variada, entendeu? Um braço para um lado, um braço para cima ou para baixo. Então esse trabalho de fazer um trabalho movimentando é bom para você poder ter uma força, não só de uma direção só, entendeu? Você tem uma força variada. Então, esse exercício de você ficar quebrando o quadril para um lado e para o outro, botando o joelho e a bunda no chão, tem que encostar o quadril no chão, né? É um trabalho que você trabalha o alongamento, entendeu? Da parte superior da coxa, entendeu? Um. Vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Isso ajuda na coordenação motora do atleta, entendeu? E do praticante de jiu-jitsu. Isso ajuda muito a soltar o quadril. E no jiu-jitsu o quadril é tudo, né? Então você tem que ter o quadril solto, certo? Existem vários trabalhos para poder soltar o quadril e esse é um dos trabalhos. Esse movimento é para trabalhar a ida para as costas, né? Quando você entra na perna do cara, o cara dá um sprawl. Ele fez o sprawl, você bate com as costas dele. Além também de ser como um aquecimento, entendeu? E um movimento de coordenação também, né? Que é muito importante no jiu-jitsu. A gente, às vezes, tem muita academia que tiraram esses exercícios, entendeu? Até a própria fuga de quadril. Na nossa academia, a gente tem a barra de corda, né? Que é aquela barra ali que vocês viram. Que é uma barra que, pô... Além de você trabalhar a isometria da força e da pegada, que é muito importante para a luta, né? A pegada é tudo. Então, você fazendo na corda, a corda ela não é parada. Então ela está sempre em movimento. Entendeu? Então isso faz com que você consiga ter uma estabilidade no braço de pegada. Porque quando você pega no kimono do cara, o cara está em movimento. Entendeu? Então você tem que saber fazer a força, controlar a força em movimento. Então essa pegada da corda, ela ajuda muito nisso. Porque você pega, você balança, entendeu? Uma mão desce, outra sobe. Então fica sempre... E você sempre fazendo a isometria total do movimento. É um trabalho que dá muita pegada, entendeu? E muita força no braço. E que é uma especialidade aqui da academia, entendeu? Um trabalho que, depois que você começa a fazer, você sente muita diferença na hora que você segura no kimono do cara. Você fecha a mão, não dá vontade mais de abrir, entendeu? Então é muito bom. Esse exercício aqui a gente faz com Edmilson Dantas. Ele já foi para três Olimpíadas, representando o Brasil, entendeu? E ele que faz, ele que passa esse treino para a gente de levantamento de peso. Ele trabalha muito perna, lombar e braço, explosão, né? Que é fundamental na hora da luta. Sempre, desde quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu sempre busquei a finalização, entendeu? Assim como no meu dia a dia também eu procuro levar a finalização, entendeu? Como resolver os meus problemas, entendeu? Quando eu estou lutando, os meus pontos surgem de acordo com a música da finalização durante a luta. Eu procuro buscar a finalização desde o início da luta e tem luta que eu não consigo finalizar, mas eu encaixei vários golpes no cara, entendeu? Então eu acho que isso é importante também, você botar a cabeça para pegar, entendeu? Para conseguir acabar a luta o mais rápido possível. E em busca da finalização você acaba fazendo outros movimentos, entendeu? E isso que muda, eu acho, o jiu-jitsu, deixa o jiu-jitsu mais moderno e mais bonito. O jiu-jitsu é a arte suave, entendeu? Aquilo que vocês viram é uma coisa solta e você tem que saber fazer a força na hora certa. É diferente você ser um cara forte e ser um cara de pressão. E criar, entendeu? Porque o jiu-jitsu é uma arte que você pode pegar ela nas suas mãos e fazer o que você quiser, entendeu? Tchau, tchau.